Já mostrando tudo aí pra vocês desse modelo Não é uma versão topo, a versão topo vai ser a Premiere Essa é uma LTZ, né? A versão de giro da GM Então notem que você tem os faróis de neblina Nessa versão, um canhão simples ali com uma luz de posição na parte interna E a luz de seta ali também Notem que a parte dianteira do modelo tem aí um design um pouco diferente, né? Do prisma que vocês viram, principalmente no farol de neblina que eu já vou mostrar Detalhe cromado que liga ali a gravata E outro na parte inferior, dando esse ar nessa boca bem grande, né? Do modelo E pra ajudar a refrigerar aqui a motorização 1.0 turbo Então aqui, né? A motorização 1.0 turbo flex Então notem o design da grade bem interessante pra essa versão Ficando aqui, ó, um pouco de lado deste modelo que vocês estão vendo Então as rodas de ligar leve aqui, cinza com diamantado Deixa eu pegar aqui um pouco do perfil do modelo Pineu 185, perfil 65, aro 15 Notem um detalhe ali, né? Aplica aerodinâmico O friso cromado aí faz parte dessa versão E a luz do pisca, né? Da seta fica aqui no paralama e não no retrovisor Chegando aqui bem de lateral, né? Vocês conseguem ver aqui, ó, o cromado Ele vai vir com keyless, né? A partida por botão nessa versão Então Vamos dar uma distanciada Anotem aí, né? A distância entre eixo É um modelo que ficou bem grande comparado à geração anterior do modelo Então todos os detalhes aí do novo Onix 2020 pra vocês Chega aqui na parte traseira Notem que você tem esse detalhe aqui, né? Aerodinâmico Na parte da lanterna, mas não há um aerofólio, né? Você tem a antena ali, né? Que já tem Wi-Fi a bordo, né? Em parceria com a Claro Que vocês viram no vídeo do Cruze que eu falei pra vocês recentemente Aqui, ó, na parte traseira Então notem que você tem esse vinco aqui nessa região Detalhinha Aplica aqui que faz parte da linha Onix Ele vem com o sensor sacionamento nessa versão LTZ E a câmera de ré posicionada ali na parte inferior Então, ficando bem de traseira Vocês vão ver aqui o visual da linha 2020 Como que ficou esse hatch Então, aqui a motorização 1.0 turbo Aqui as lanternas do modelo E ali o sensor sacionamento Essa versão aqui é uma LTZ Lembrando que vai ter a versão Premier também deste modelo Bom, voltando aqui ao vídeo A parte interna ali tá trancada Então eu não vou conseguir mostrar agora pra vocês Mas eu vou falar alguns detalhes já do Prisma ali, né? Aliás, o Onix Plus, que é a versão sedã Mas eu quero mostrar aqui, ó Ele não tem freio a disco nas quatro rodas Freio pro tambor na parte traseira Mesmo com a motorização 1.0 turbo Chegando aqui, enfim No novo Onix Plus A versão sedã do modelo Que mais muda realmente comparado à hatch É aqui a parte traseira Então notem que essa versão aqui Não tem as lanternas em LED Como a gente viu em alguns flagras A lanterna é simples Você tem um detalhe azulado no turbo Como acontece na versão hatch também Na almenclatura LTZ Sensorsionamento traseiro Com a câmera de ré escondida Bem ali na parte inferior E esse detalhe aqui Um pouco mais discreto, né? Comparado à versão hatch também do modelo Bom, assim como a versão hatch O sedã também vem com sistema de Wi-Fi a bordo Ou seja, ele tem um chip 4G Dentro do carro Que aí você tem uma franquia de internet Pra você ter acesso até 7 dispositivos simultâneos Dentro do carro E até 16 metros fora dele A versão LTZ também não tem aqui Sem freio de disco nas 4 rodas Mesmo na versão sedã E você tem um friso cromado ali na parte inferior Tô fazendo um pouco de sombra aqui Pra vocês poderem ver Ele vem com esse friso cromado aqui Nessa região Então os detalhes aí dessa versão do modelo E tanto a hatch quanto a sedã Quero apenas mostrar aqui Alguns detalhes pra vocês desse modelo Mesmo a versão LTZ Vou tentar fazer uma sombra aqui Mesmo essa versão LTZ Você tem ali na parte interna O carregador por indução Que é o carregador sem fio Você tem a partida no botão ali na parte interna Os bancos são em couro pra essa versão E ele também tem os airbags laterais ali Ou seja, o carro mesmo nessa versão LTZ Está vindo bem completo realmente, né?